Fala meu povo, minha pova, beleza? Aí, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você está assistindo esse vídeo Quero pedir aí que você deixe seu like nervoso aí pro YouTube, tá recomendando meus vídeos, beleza? Eu sei que não é inscrito, se inscreva no canal que vale a pena Vou interagir com a galera aí, dê seu comentário, algumas dicas, alguma crítica pra eu estar melhorando o canal, beleza? Então bora no vídeo aí, pera que vocês divirtam e mais um dia aí no Pantanão Bato Grossense Valeu galera, fica com nós aí, deixa a bolastar e bora pescar Forte abraço, pescador de babaceira, valeu I never made it, but I know what it takes, I'm motivated By a mix of emotion got my statement Aí galera, mais um palmito Pintado não vem, mas vem um palmito É, ó, danado não Esse deu pra filmar maneiro É, ó, danado não Vai soltando, é bom que não soltando nem eu para meter a ela. Dá medida, não? Não. Aí galera, ó. Solta. Sacadagem. Ele tem três, né? Tão bem que ele tá gorda. Vai dar medida, hein? Não, não tira. Tá achando que dá, viu? E se eu conseguir tirar esse anzal dele aqui? Tá cagando tudo. Tira aí o paté. Põe aqui o pernudinho, se vai dar, se não. Não dá nada, não? Pelo menos você sentiu drama. Aí, ó. Tem um negócio tipo... Quer ver? Agora pode apertar aí para parar o vídeo. Se eu der uma medida vai ter que soltar. Pesadão. 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 Aí, ó. Pesadão. É isso aí, ó. Tamo junto. Agora vai vir os maiões, hein? ... Mais uma piranha Que isso? Aí, dublê, pessoal Escuta o estalo das bichas Estou pagando Quem quiser vir cá Dar um beijo nela Só piranha bruta Essa está puxando forte Tá bom Fica com nós O Tiseco também fez goma Aí Barbado Aí, vira para cá, Tiseco De novo aí, gente Aí, galera Barbado foi para a água Não dá tamanho Vai para a água Nossa Nossa, o caralho Espera aí Desgramado a meia linha Bateu no dente dela Vai levar cinco piranhas A meia linha bateu no dente dessa aí Cortou Galera Levantando as trai Para vir embora O que é que veio de surpresa aí Que bagunça O Tiseco está fácil, não O Tiseco O Tiseco está fácil Não, ajuda o jeito Vem É a minha aqui, ó Está vendo? Nossa Senhora Nossa Senhora Que bagunça Vai 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 Não pule, 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 pule Olha lá, o negócio parece que quebrou A trava do murinejo parece que quebrou Isso é bom O pior é que a trava do murinejo quebrou Eu tenho que segurar assim, a trava aqui Não, tá, dos dois lados Dos dois lados travou Não, então Vai aqui, dos dois lados Rebolha o murinejo Vem aqui Vem aqui Nossa senhora É ruim demais Pegou Olha lá, pegou pela barriga dele Nossa Aí ó, passando direto Quebrou Aí ó, furou a barriga Aí vai ter que levar ele Porque senão ele vai morrer Vai ter que levar ele Mas não leva ele não Porque senão infelizmente vai Então Aí galera Valeu Valeu piranha nossa senhora olha o tamanho da cavala vou politizar exatamente oi moia merda isso é só isso é só um pomido seu ouvido dele é isso aí ae 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 Arrgh! barbat ae galera Um barrabado na rodada aí Bora pra água Valeu Vamos atrás do horário Outro barbado Baridade AhAN AhAN Olha Mas No Ah 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 Então água Então água Comigo é assim Eu não quero levar peixe não Eu só pego Aí galera vai pra água Não deu medida aí Eita E vou pegar agora Vai ser um dora Olha lá os vovos lá Fala galera Beleza Lá eu dormia Aí já voltamos aqui a noite Geralmente quem faz tudo toda noite Aí foi tudo isso Porque o barulho O barco grande Desligado Cheguei aqui a galera pescando de noite Nada tudo tudo Só tenho acordado Vou pescar O colega meu pensou O telefone dele Porque o meu se carregou Aí eu tô aqui Já peguei Só que mais tempo Só que eu faço as fontes aqui Só um peixe agora de noite Eu mostro com vocês Beleza? Ali ó Pegou? Peguei né? Veio? Aí O parceiro O parceiro acabou de pegar um Eu falo com vocês Aí só pra você ver O parceiro acabou de pegar um ali Tá vendo? Não vou dormir hoje não Já vou ficar aqui Já vou ficar aqui já de noite inteira Enquanto estiver pegando Amanhã não é que você acordar pra pescar Já tô pegando Já vou no embalo amanhã O dia todo A noite toda Não dá nada não É ó Aí Só que é verdade gente Ó Nós tá aqui no barco Tá? Nós pode sair daqui não Nós temos que ficar aqui Pescando só aqui no barco Mas ele tá tudo parado Tem que ver o que que ele pegou Piranha Aí ó Olha o tamanho da piranha galera Não vai lá piranha Aí ó É isso aí Vai sair peixe bom pra nós Não sei se vai dar pra me filmar tudo Porque nem eu falei Tô com o celular do amigo meu Só que é o seguinte Eu garanto que vou bater Fora de todos que eu pegar Até a hora que eu estiver pescando Grande abraço pescador de farmacêa Valeu Vai galera Rapaz ele acabou de pegar mais um Vamos ver o que que é dessa vez Armal Olha o tamanho do armal Levanta aí Aí ó Isso é um armal Eles não gostam disso Que de meio Aí pegue e solta Ele é enjoado Já vai soltar de uma vez Que eles não gostam não Aí tá saindo peixe agora de noite Vamos ver o que o homem vai ficar aí Ou então até o telefone descarregar Fica pro voz aí Valeu Acabei de pegar a primeira agora da noite Aí ó Vamos virar aí Desgravado que tava enchendo o saco aí Mas tá bom Aí ó Eu vou pescar mais Eu vou pegar mais Perdi uma puxada grande Vai parecer peixe bom Fica pro voz aí Valeu Aí a primeira O que que foi? Armal de novo? Olha o tamanho do armal galera Chega mais na reta da luz ali Aí galera Olha o tamanho do armal Olha aí É isso aí vai Tá saindo Tá saindo Valeu galera Aí galera Acabei de descer um armal aqui ó Aí ó A gente é grande Desgramado Olha o tamanho do ferrão do peixe ó Isso aqui é pior do que o nosso bandido aí de Barbacena tá Três vezes pior Aí ó Vou parar aqui que eu vou soltar ele que eu vou passar a noite inteira pescando Valeu Aí galera Olha o tamanho do armal que eu puxei pela barriga Mais de meia hora puxando ele Tomando limpo Mais de abraço É isso aí galera ó Mais um tá Mais um A noite inteira Isso aqui agora é São Mais ou menos as três e dez Três Não São as três e quinze mais ou menos da manhã já É isso aí galera Agora eu vou soltar ele que eu vou pegar mais uns da galera Pra rodar Valeu Galera Eu vou te mostrar um negócio aqui Tô jogando aqui de cima Eu peguei um armal Eu demorei mais de meia hora Pra me tirar ele Mais de meia hora Sem sacanagem Eu vou te mostrar o porquê O desgramado tomou linha pra baixo Achei que eu tinha pegado um jacaré Ou então um peixe grande O desgramado do armal Vai dar Não tá dando pra vocês verem não Peraí que eu vou apertar a pausa Vê se eu puxo ele aqui pro lado Peguei o desgramado pela barriga Nossa senhora Tô sempre até sem força Mas peraí Eu vou apertar a pausa aqui Só pra eu me conseguir tirar ele do lugar ali E vou mostrar pra vocês onde eu peguei Galera Olha aí Olha onde pegou ele Olha o tamanho do armal Olha aí Olha onde pegou Olha aqui Olha que imagina Como é que tu puxa um bicho desse tamanho Como é que tu puxa um bicho desse tamanho Pela barriga Então eu vou te falar Vamos lá Vou tomar cuidado nele galera Pra dar a serra Porque a serra é lateral em cima E fora aqui Olha 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 Galera Vou apertar a pausa aqui comigo E aí galera Mais um armal Mais um armal Oi É galerinha Um companheiro aqui Um companheiro que tava pescando Pegou os armal Já foi dormir bastante tempo Só tá eu aqui agora Com medo Parou de beliscar Mas eu vou aguentar a mão Mais ou menos As três horas da manhã Pra ver se Se pegamos alguma coisa Eu deixei duas varas armadas Uma com Essa aqui com Com cascudo E essa E essa quando tu vira Tá parada aí Vamos ver Quem sabe Se sai alguma coisa Grande aí Nessa hora aí Já Não pega mais não Mas ainda tem esperança ainda Vamos ver né Igual que é a expressão Deus ajuda Deus ajuda Quem madruga Vamos ver Se sai alguma coisa Pra nós aí Beleza Valeu Ah Galera Aê Aê O que é Népsil Ah Népsil que soltou Não soltou não Não sei o que é não Mas Mas Veio Não soltou Deixa eu ver Ah Não é possível Não soltou não Ah Mal será Eita Normal Nossa Palmito Olha o tamanho Do palmito Que eu peguei Olha O tamanho Do palmito Galera Olha aí Olha aí Esse aqui ó Se não depois Fala que eu Se não Fala que nem eu Que peguei Aí ó Agora de noite Duas e meia Da manhã Vai nem caber Na foto Vai nem caber Na foto Olha o tamanho Top demais Né Vou tirar Vou tirar ele Aqui Daqui a pouco Eu bato Uma foto Maneja Pra vocês Vê Ah Galera Errei Ó não Ó Vem galera Vem Só não sei o que é Galera Mas vem 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 Foi debaixo do barco Aí galera Ó Aí o que que veio Aí De novo Olha aí De novo Olha aí Palmitão Palmitão De novo Mais um Ai Ai Ih É emboleiro Nossa Ai Fica quieto É isso Ai Aí galera Mais um Palmitão Mais um Não Isso é barbado Isso é barbado Isso é barbado Galera Ó Vou tirar só uma foto Aqui Ó Vira aí rapaz Vira aí Aí ó Ó Esse é pequeno Eu vou soltar Ai Vou parar o vídeo aqui Pra me tirar ele do anzão Senão não vai ter como não A bateria tá quase acabando Valeu Então galera Vou parar de filmar Porque a bateria tá descarregando Mas já é quase 3 horas da manhã Deixa eu ver aqui direitinho É Aliás 3 e 10 da manhã E Eu vim aqui pra cima Do barco Ó Tô pescando a pressão Por quê? Atrás de mim tá o barranco Atrás de mim tá o barranco Eu tava lá embaixo Se caso Pegar aqui Se eu conseguir Se eu pegar um aqui Eu desço lá E tiro o peixe lá embaixo Mas é Se caso Ó Tô beliscando Ai O que que acontece Atrás de mim é o barranco Se te cibir a onça Ele já era Galera Tá beliscando Só que Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não veio Então é isso aí Vou parar de gravar agora Porque a bateria tá descarregando Não vai dar pra me gravar mais não Mas Eu acho que pra bater foto Eu creio que dá Se eu pegar alguma aqui Eu bato foto pra vocês Beleza? Valeu Grande abraço Pescalante Lembrando Só sair de lá Porque o barranco tá logo aqui atrás Se vir um onça Ou sucuri descer aqui Pega por trás aqui Então Vai dar não Vou dar esse morro não Preciso mais ficar por aqui em cima Valeu Até daqui a pouco Porque daqui a pouco Tá amanhecendo E a três horas Galera Igual mesmo Começa a levantar Pra tomar café Pops Bazar por rir E eu já tô preparado Só falta o cafezinho Racha fora Valeu